Os estudantes que conseguiram vagas em instituições públicas de ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, já podem fazer a matrícula até o dia 23 de junho. Já o prazo para integrar a lista de espera termina no dia 26. Para mais informações é só acessar o site sisu.mec.gov.br.